Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte Eu entrei no site da Farfetch, peguei os 5 tênis mais caros que tem lá E eu vou mostrar esses tênis pra vocês e a gente vai trocar uma ideia sobre cada um deles Esses tênis fazem parte de uma lista prêmio que tem os tênis mais desejados do momento E que também são mais difíceis de encontrar E aí eu peguei os 5 e coloquei numa ordem crescente, né? Desses 5 do mais barato pro mais caro e aí a gente vai trocar uma ideia por aqui, beleza? Se você é novo aqui no canal, não esquece, se inscreve aqui, curte o vídeo que isso me ajuda demais E bora pra essa lista que eu tô empolgado aqui com ela Quinto lugar, o Nike Air Force One High Supreme Cara, esse tênis ele é irado demais E essas colaborações entre a Nike e a Supreme não são de agora Essas colaborações já tem mais de 17 anos Mas conforme a Supreme foi alcançando essa potência global que eles têm alcançado As colaborações com a Nike e a criatividade foram expandindo proporcionalmente Então por isso que pra gente agora tá sendo mais falado sobre essas colaborações entre a Nike e a Supreme Mas esse aqui, no caso, esse Nike Air Force One High Supreme Essa colaboração foi feita em 2014, cara Eu curti demais esse tênis aqui E dá uma olhada no valor dele Tá R$17.947,00 Na verdade, gente, eu não vou ficar falando de todos os valores Eles vão aparecer aí na tela e você fica esperto aí com o valor de cada um deles, beleza? Esse foi o nosso top 5 Top 4 é esse Nike aqui, que é o LeBron 7 Cara, esse Nike aqui, ele é muito irado Ele tem um pico arredondado, ele é de couro E é o seguinte O James LeBron é o jogador de basquete da NBA E é o seguinte Ele tem um contrato que a cada temporada ele tem um tênis exclusivo Ao todo, são 15 tênis exclusivos Porque foram 15 temporadas até o momento Que ele já participou E esse aqui, o top 4 da nossa posição É o LeBron 7 Que foi a sétima edição dos tênis Que ele fez em colaboração com a Nike Top 3 foi outra colaboração da Nike com a Supreme Essa colaboração aqui foi feita em 2014 Que foi o Airfam Position Pra galera que acompanha os tênis hype e tal Foi uma colaboração muito aguardada e muito emocionante A galera tava muito afoita esperando esse tênis aqui Quando ele saiu em 2014 Esses detalhes dele aí, eles são inspirados na Versace E aí a ideia é fazer essa inspiração da Versace Como se fosse em ouro pelo tênis Cara, eu achei muito maneiro Mas assim, esse aqui é um tênis bem exótico, bem criativo E aí, né, fica pra quem tem estilo Me diz aí o que você achou desse Airfam Position aqui Que é a colaboração da Nike com a Supreme Você usaria esse tênis? Me diz aqui nos comentários Top 2, estamos chegando no final da nossa lista E também é um Nike Mas dessa vez é um Nike em colaboração com a Off-White O nome dele é o Nike Off-White The Ten Air Presto O que acontece? O Virgin Ablon, que é o dono da Off-White Ele é um fanzaço da Nike E aí, o sonho dele era fazer uma linha de tênis Em colaboração com a Nike E aí foi quando ele teve, né, a marca dele cresceu E aí ele teve, ele era uma marca de skatistas E aí ele conseguiu crescer ao ponto dele fazer essa colaboração com a Nike E aí, dessa colaboração surgiram 10 modelos de tênis, né Entre a Nike e a Off-White E esse aqui, ele é um desses 10 Cara, de todos esses tênis que eu separei aqui Esse foi o que eu mais curti Eu curti demais Me diz aí o que vocês acharam desse modelo aqui O que você acha das outras colaborações da Nike com a Off-White Me diz aí, se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui no canal Falando sobre esses 10 tênis que foram feitos em colaboração com a Off-White Deixa aqui nos comentários que eu posso gravar esse vídeo Mostrar os tênis e falar um pouquinho da história de cada um deles Me deixa aí nos comentários que eu tô de olho por aqui Top 1 que é o tênis mais caro que tem lá no site da Farfetch Que é o Adidas Yeezy Que é uma colaboração da Adidas com a marca do Kanye West Cara, que é o Adidas Yeezy Boost 350 Cara, esse tênis ele é irado demais E ele é um dos trabalhos mais bem sucedidos da Adidas com o Kanye West Porque, cara, ele é um tênis tanto pra academia Ele reúne vários quesitos nele Ele ao mesmo tempo é um tênis que tem uma pegada pra academia Dá pra ser usado pra treinar e tal Ele também é um tênis que dá pra usar à noite Dá pra usar no dia a dia Então ele une vários quesitos em um único tênis Por conta desse material que eles usaram Que é um material totalmente inovador Que o Kanye West e a Adidas usaram nessa colaboração Cara, esse tênis ele foi histórico Porque depois desse tênis aí Surgiram vários outros tênis Inspirados nessa questão desse material Nesse estilo que cabe tanto pra academia Quanto pro dia a dia E ele foi um tênis que fez história E que continua fazendo história por aí Por isso a questão do valor dele, né? Então me diz aqui nos comentários O que você achou desses 5 tênis que eu mostrei aqui Qual que você mais curtiu O que eu mais curti foi o top 2 Que foi o Nike Foi a parceria da Nike com a Off-White Cara, eu me amarrei demais nesse tênis aqui Mas é isso aí Me dá a sua opinião Quero saber tudo o que você acha sobre isso E é isso aí A gente se vê aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau!